Vamos procurar um hibernáculo. O hibernáculo é um lugar onde milhares de cobras se juntam para se aquecer durante o inverno. E na primavera elas saem de lá. É impressionante, não podemos perder isso porque dura apenas duas semanas. Acho que fomos longe demais, hein? Voltando de ré! Já sei o que nós vamos fazer. Sei como vamos achar um hibernáculo. Isso mesmo. Nós vamos achar uma cobra e depois vamos seguir sua trilha até o hibernáculo. Agora temos que achar uma cobra. Ah, uma cobra achou a gente. Muito bem, nós vamos seguir a trilha dela até o hibernáculo. Quando seguimos uma trilha de cobras, precisamos ficar de barriga no chão. Nós seguimos a trilha sinuosa até esta aglomeração incrível de cobras de fita do oeste. Vejam estas cobras. Elas estão deixando a caverna que usaram como hibernáculo. Depois que as cobras de fita saírem da caverna, elas vão acasalar. E então ficam sozinhas o verão inteiro. E no inverno elas se reúnem novamente no hibernáculo. É a única maneira delas sobreviverem ao frio. Martin, que tal a gente voltar agora para a conexão animal? É, vamos de barriga no chão, ao estilo da cobra de fita. Será que a Zubu achou alguma cobra? Estamos na África, procurando animais que vivem perto da H2O. E aí, eu gostaria de achar um pouco de H2O depressa. O sol está muito quente. É, sim. Uh, está quente aqui. É, e eu estou com sede. Onde tem um lago? Eu não sei. O problema é que nós não temos narizes que conseguem farejar água como os animais que vivem aqui. Bom, se nós não conseguimos farejar, vamos seguir outros faros. Elefantes. Elefantes. Estes são bons focinhos para se seguir. Eu acho que é por ali, Chris. A tromba do elefante é incrível. Ele consegue farejar a água a uma distância de 32 quilômetros. É. Eles sabem exatamente onde achar água. Estão todos indo na mesma direção e... Isso mesmo. Lá está o lago. Mas parece que este lago já está lotado. É. Acho que vai demorar um bom tempo até chegar a nossa vez. Estou ficando com mais sede só de olhar para eles. Um elefante é um animal imenso. Por isso, ele precisa de muita água para beber e para se refrescar. Ele coloca a tromba na água, suga o máximo que pode e... Joga toda a água dentro da boca. Mas antes de beber água, é preciso entrar na fila. Veja como eles vão empurrando uns aos outros... Para poder ter a vez de tomar a água. Oh, isso deve doer. Agora que os elefantes já beberam, outros animais têm a chance de beber. A hiena é uma criatura menor. E ela sabe que não pode competir com uma manada de elefantes. Por isso, ela espera pacientemente até que os elefantes saciem sua sede. E nós também. Chris, nós e a hiena não somos os únicos que estão esperando. Os impalas também estão esperando sua vez para beber a água. E lá vão os elefantes. E agora os outros têm a chance de beber. A hiena é a primeira a beber a H2O. Espero que ela termine logo assim. A gente vai... Oh, oh, lá vem o clodô. E tem um monte de animais atrás dele. Vejam como os estorninhos limpadores comem os insetos que pousam nas orelhas dos kudus enquanto eles bebem água. E há um monte de pássaros aqui. Pardais do cabo. Pardais cinzentos. E agora uma família de babuínos. Ah, aí está uma criatura que tem um jeito incrível de beber água. A girafa. Ela tem que abrir bastante suas pernas dianteiras para conseguir se abaixar e beber água. O javali africano a joelha para beber. Aconteceu alguma coisa. Olha, todo mundo está fugindo. E esta é a razão. Uma leoa. Quando ela aparece em um lago, os outros animais mantêm uma boa distância. É, se houver um lago por perto, os leões podem visitá-lo muitas vezes. Eles precisam de cerca de vinte litros d'água por dia. Ei, parece que sobrou um lugarzinho ali para a gente. Até que enfim. Vamos lá. Finalmente, vamos poder beber água. É, esta água está horrível. Não podemos beber isso. A menos que a gente use o nosso sistema super avançado de purificação de água. E é assim que ele funciona. Colocamos uma ponta dentro da água e depois bombeamos a água através do purificador. E ela sai limpinha do outro lado. Agora temos água potável. É, água é vida. Nós estamos na África. Para observar um dos maiores crocodilos que existem, o crocodilo do Nilo. E quando procuramos animais, o rio é um ótimo lugar para visitar. Hipopótamos. Grito. É um dos animais mais perigosos da África. O hipopótamo tem uma das maiores bocas do mundo. Puxa, eles são incrivelmente territoriais. Eles atacam todos os que invadem a sua faixa de rio. Então é melhor a gente manter distância. Vamos remar. Ele está atrás da gente. Vamos, Martin, rápido. Vou tentando. O que foi isso? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. O barco está furado. Os hipopótamos estão na nossa colo. Abandonaram o barco. Para a margem. Essa passou perto. É, mas esses animais estão mais perto ainda. Os crocodilos do Nilo. Estão por toda a parte. Agora temos que passar por este labirinto de crocodilos. Vamos por aqui, Martin. Tá bom. Bem ali, Chris. Tem um bem ali na frente. Tem um deles na água, está vendo? Tem um bem grande ali. Tem crocodilos do Nilo por toda a parte. Que sorte que esses crocodilos estão descansando e tomando sol para elevar a temperatura de seu corpo. Assim a gente vai conseguir passar desapercebido. Chris, eu achei um caminho. Vamos. Legal. Vamos ver. Eu não vou por ali, não. Acho que eles estão comendo alguma coisa. É, os crocodilos se reúnem sempre que há alguma coisa para comer. Eles ficam juntos e brigam pela comida. Acho melhor não brigarmos com eles. Vamos procurar outro lugar. Também não podemos ir por ali. Mas tem que haver um jeito de passar por eles. Por ali, não. Deixe lá. O crocodilo é de meio. Vamos passar bem quietinhos. Cuidado. Mais um atrás de mim. Parece que tem mais um crocodilo à frente. Mas este é enorme. Calma. Calma. Legal. Conseguimos. Conseguimos passar pelo labirinto de crocodilos. Vamos voltar para a conexão, animal. Agora só precisamos ter cuidado com os leões. É, eles podem estar em qualquer lugar. Hum, ouviu isso? Nada melhor para matar a sede de um filhote de leão do que H2O fresquinha. H2O? É, H2O, este é o nome científico da água. Água. Nada poderia sobreviver sem água, Zubu. Vocês sabiam que a água cobre quase 3 quartos de todo o planeta? Existem muitos córregos, rios e lagos no planeta. Mas os oceanos têm a maior parte da água do planeta, cerca de 93%. Então, H2O é o nome científico da água. Oh, eu não sabia disso. H2O é o nome científico da água. H2O é água. Legal. Todas as criaturas precisam de água e não só para beber. As criaturas precisam de água para todas as coisas. Os peixes vivem dentro da água durante a vida toda. Para os minúsculos barrigudinhos ou para os grandes peixes tropicais, a água significa vida. O corpo dos peixes é especialmente projetado para viver na água. Muitos peixes têm nadadeiras que os ajudam a nadar. E eles têm guelras dos lados da cabeça. Viram essas guelras? A água penetra nas guelras e as guelras tiram o oxigênio da água para os peixes. Nós temos que fazer alguma coisa. Estes filhotes precisam de água. Oh, isso é fácil. Quando eu fico com sede, eu como um monte de folhas verdes gostosas. Ei, Chris Martin, vocês querem folhas? Hã? O que foi, Zubu? Oh, não. Os irmãos Krati, Chris e Martin. Os filhotes de leão, Chris e Martin. Mas, Zubu, nem todas as criaturas tiram água das frutas e folhas como você faz. Estes leões precisam de água. Precisamos encontrar água para eles beber. Quase todas as criaturas precisam de água para sobreviver. Estes filhotes de leão precisam de água. E depressa. Estes filhotes de leão precisam de água.